Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como o cancelador que é agendado no Bradesc. Então se você agendou um doc e tá querendo cancelar, se arrependeu, enfim, o processo é simples. Aqui eu vou cancelar através do aplicativo, mas você pode cancelar também através do site, tá? Do Internet Bank. É só você seguir o mesmo passo a passo, só que através do computador. Então vamos lá. Primeiro pra você fazer o cancelamento do doc, você vai clicar aqui no canto superior esquerdo, nessas três barrinhas horizontais, pode clicar. Clicando, vão abrir aqui várias opções. Você vai descer um pouco, porque você tem que chegar aqui até a parte de mais serviços e clicar mais abaixo em agendamentos. Clica. Clicando, você vai escolher agora qual tipo de agendamento que você tá querendo cancelar. Nesse caso, eu fiz um doc, eu agendei um doc e tô querendo cancelar esse doc. Então é um tipo de transferência. Então você clica aqui em transferência e você escolhe. O doc que você agendou foi pra conta do Bradesco? Foi pra conta de outros bancos? Então você clica aqui se foi pra conta do Bradesco. Nesse caso, eu enviei e eu agendei um doc pra conta da Caixa Econômica Federal. Então é outro banco. Eu vou clicar aqui nessa opção. Pronto. E aqui, como foi esse mês que eu fiz esse doc, esse agendamento, já mostra aqui embaixo automaticamente as informações do doc que tá agendado, tá? Se foi de um mês anterior, é só você clicar aqui na opção acima pra você chegar até seu doc, tá? Como o meu já tá aqui aparecendo, automaticamente o que você vai fazer pra cancelar esse doc? Clica aqui nesse círculo ao lado, clica. Aparece embaixo a opção Excluir. Você clica em Excluir agora. Agora é hora de você confirmar os dados pra você excluir esse agendamento, tá? Observem aqui a informação. Então você confere direitinho. Nem precisa. Se você tá querendo cancelar mesmo, desce até o final da página. E aqui embaixo, pessoal, é pra preencher com a chave de segurança. A chave de segurança é esses números aqui embaixo que aparecem aqui nessa faixa em vermelho, tá? Então o que você faz? Só clica aqui nesses números que vai se auto preencher aqui nesse espaço. Você clica. Se auto preencher, você clica em Confirmar agora pra cancelar esse doc. Clica. E pronto, pessoal. A exclusão é efetuada. É esse o passo a passo pra você cancelar o doc agendado no Bradesco. Você também consegue cancelar TED usando esse mesmo passo a passo. É isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como cancelar doc agendado no Bradesco. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.